Música 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 Valeu Música 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 Ela é muito lenta A hora que ela está finada, ela fala Tem que vir embalado Se você bater ali onde o Marquinhos parou e passar Segura Se você precisar que existe Você já vai estar mais pra cima E já vai estar em uma velocidade maior Música Transformou a minha vida Não perdeu, hein, meu caralho O que aconteceu aí, meu amigo? Uma subida Deixa eu subir aqui, aquela pecinha Espera aí que agora vai Vai, vai, espera aí Vai, vai, vai Deixa eu subir aqui, meu caralho Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Mais ou menos assim, eu paguei pau, porque é difícil de câmbio que eu não conheço. Faz uns cinco anos que eu não pego numa moto. Então, justifica, né? Eu paguei um pau, porque não conhecia motos nesse lugar e fazia tempo que eu andava de moto. Agora ele, faz tempo que eu andava de moto e tava com medo. É verdade, meu. Cheguei lá embaixo, deu uma tremedeira, rapaz. Daí a mão fez assim no aceleradorzinho. Falava, você já era. Mas também, viu? Olha o tamanho da perna do rapaz. O que acontece é o seguinte. O pessoal sobe com a moto, deixa lá e desce depois ajudar o pessoal que tá tentando subir aqui. Essa subida aqui que eu desisti. Essa subida aqui que eu desisti. O pessoal sobe com a moto, deixa lá e desce depois.